CT de Cotia completa 17 anos, e São Paulo segue colhendo os frutos com as revelações da casa. Fala nação Tricolor! Já senta o dedo no like para fortalecer nosso canal e mostrar a nossa força! O ano de 2005 está na memória dos torcedores do Tricolor Paulista por conta das conquistas dos títulos do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Mundial. Mas aquele ano ficou marcado também pela inauguração do Centro de Formação de Atletas, Laudonatel, mais conhecido como CT de Cotia, cidade da região metropolitana de São Paulo. O local tornou-se essencial para o São Paulo, tanto pelo aspecto técnico quanto pelo lado financeiro. Isso transforma o CT de Cotia em motivo de orgulho para a coletividade são paulina. É um dos centros de treinamento dos mais modernos do país, e chegou a ser utilizado pela seleção da Colômbia durante a Copa do Mundo de 2014. Que orgulho em família! Por conta do aniversário de 17 anos de inauguração do CT, feito pelo então presidente Marcelo Portugal Gouveia, o nosso canal separou alguns dos jogadores revelados na base do São Paulo neste período. Embora seja impossível determinar qual foi o maior destaque Made in Cotia, que reforçou o time profissional do São Paulo, até pela subjetividade envolvida na avaliação, alguns nomes são obrigatórios. O volante Casemiro e o atacante Lucas são dois exemplos. Revelados em 2010, atuaram juntos e conquistaram a Sul-Americana em 2012. Lucas foi embora e se transformou na maior transferência da história do clube paulista. O Paris Saint-Germain, da França, adquiriu os direitos do jogador por 108 milhões de reais em 2012. Mais recentemente, nomes como Éder Militão, Brenner e Anthony também foram destaques e renderam boas quantias em dinheiro para os cofres tricolores. Observando o time que dominou o Brasileirão no início dos anos 2000, com o tri do torneio, surge zagueiro Breno, um dos pilares daquele sistema defensivo. Aliando força e técnica, Breno encantou o então técnico Morissi Ramalho, que o utilizou como lateral e como zagueiro, e ajudou o tricolor a ter uma das defesas menos vazadas da história da competição, com apenas 19 gols sofridos. No fim do ano, Breno se transferiu para o Bayern de Munique por 33 milhões de reais, quando ainda estava com 18 anos. No atual elenco, Rogério Senne conta com 27 jogadores formados em casa. Nem todos tiveram oportunidade ainda. Mas o time de Senne tem uma estrutura definida que conta com jogadores como Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, todos oriundos de Cotia, gostou do vídeo Família Tricolor. Então senta o dedo no like, inscreva no canal, ative o sininho para fortalecer nosso canal. Já que eu volto com notícias quentinhas do São Paulo. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho